Boa tarde. Olha que ideia ótima que eu tive para colocar na minha varanda. Vou te explicar aqui. Eu moro no Sobrado. Sabe quando a gente chega da rua com aquele sapato sujo da rua e fica na frente da porta? Vou te explicar aqui como é que fica. Aqui. As sandálias, tá vendo? Quando chega da rua fica cheio de sapato aqui. A gente pega essa sandália. Vem aqui, pega a sandália. Vem nessa sapateira aqui que bota sapato sujo, tá vendo? E coloco aqui. Coloco aqui. Deixa eu fechar aqui. Olha o que acontece. Para não ficar o sapato todo espalhado na porta, eu coloquei essa sapateira aqui com sapatos que... Não sei se vocês viram no vídeo anterior que eu lavo meus sapatos para guardar na sapateira. Então, quando eu lavo porque não tenho tempo, eu deixo aquilo fora na sapateira mesmo. Quando não tiver o tempo, eu lavo. Então, o que acontece? Quando você chega da rua, vai deixar o sapato espalhado? Não. Vem aqui na sapateira e coloca aqui. Como aqui em casa é um chão frio, o que eu faço? Coloquei outra sapateira com sandália só de andar dentro de casa. Tá vendo? Coloco aqui. Até previsível que chegou aqui, chegou aqui, tirou o sapato sujo, vem aqui e bota uma sandália. Então, não tem que entrar descalço. Aí, fica tudo arrumadinho. Não precisa fazer aquele monte de sapato na porta, como é que fica, né? Entra aqui, larga sapato aqui, sapato ali e fica tudo arrumadinho. Tá vendo? Para manter tudo limpinho. Como é que fica tudo limpinho, não suja nada. Vem com o sapatinho e coloca na sapateira. E bom também é para quem mora em apartamento. Já percebeu quando se passa naquele escorredor cheio de sapatos que as pessoas deixam fora, porque não botam dentro de casa. Era uma boa opção essa aqui. Pega uma sapateira dessa, compra, coloca no ladinho no corredor, né? Na entrada da porta ou dentro de casa. Para as pessoas não ficaram os sapatos todos bagunçados dentro de casa. Fica tudo arrumadinho. Mas depois é boa. Muito prático e fica muito mais arrumadinho. E fica tudo limpinho, que é o principal, né? Tudo organizadinho. Tá bom? Se vocês gostaram, vão lá e dão like. Tá bom? Beijinho e até o próximo vídeo. E não se esqueça de ir lá no Instagram, tá bom? Beijinhos.